Olá galera do canal Cultura da Ação, aqui é a Graça Paz e mais uma vez eu tô aqui pra falar de um filme pra vocês. O filme de hoje é só o da meia-noite. Dirigido por Scott Spear e protagonizado por Bella Thorne, Patrick Schwarzenegger, esse drama promete te fazer chorar muito. O que a Katie Price quer fazer? Tem tantas coisas que eu quero fazer. Espera, onde você está me levando? O primeiro show de live. Isso foi literalmente uma das melhores coisas de vida. Você está vindo? O da meia-noite conta a história de Katie. A Katie é uma menina que tem uma doença rara chamada XP, xeroderma pigmentoso. O que significa o XP? Bom, o paciente portador dessa doença rara não pode ter contato com raios ultravioletas, não pode ter contato com a luz e o som. Então, a Katie é uma menina criada dentro de casa o tempo todo. O pai é a cerca de cuidados e ela passa toda a infância, adolescência, estudando em casa sobre os cuidados do pai, vendo tudo por uma película especial que tem em sua janela e vai passando os anos. Uma única menininha se torna amiguinha dela e é uma grande parceira ao longo do filme. Mas não é uma história de amor? É uma história de amor. Um belo momento, ela cresce, né? Se torna uma adolescente e começa a querer sair de casa. Mas, como tem que evitar a luz do sol, ela passa a sair à noite. Ela toca violão e começa a tocar violão em uma estação de trem próximo à sua residência. E em uma dessas saídas, ela conhece o Charlie. Ela conhece o Charlie pessoalmente, porque Charlie é sua paixão desde a infância que ela via esse menininho passando pela janela. Tanto que ela fica estarecida para não dar de cara com o Charlie na estação. Só que o que acontece com o Charlie é que ele se apaixona à primeira vista ao dar de cara com o Kate. E a partir daí, a vida de Kate passa por uma mudança radical. Ela começa a sair à noite, ela começa a se divertir, mas como ela quer levar a vida de uma menina normal, ela esconde de Charlie o seu problema e começa a encontrá-lo só à noite. Só que no decorrer do filme, Charlie acaba descobrindo o seu problema de saúde. Fica muito amigo do seu pai e a partir daí, só você assistindo o filme. Muita coisa acontece. O que eu posso te garantir é que esse filme vale muito a pena ser visto. Ele não é simplesmente uma história de amor. Ele é um filme que vai falar sobre doença rara, sobre cuidados de pai com filha. Essa amizade, você pensa que porque é uma menina seria melhor se fosse a mãe? Não, o filme te explica. Ela não tem mãe, ela é criada pelo pai. E como o pai supriu essa necessidade da mãe na vida de Kate? É surpreendente essa entrega do pai para com a filha. Também fala da amizade. Ela teve uma única menininha que teve coragem de se tornar amiga dela, porque para as demais pessoas ela era vampira ou algo desse tipo, porque ninguém nunca via menina, porque a menina ficava envolta naquela janela através de uma película especial. E fala sobre o amor, o amor adolescente, aquela paixão fervorosa, ardente, desesperadora, né? Porque adolescente é intenso, então essa paixão intensa desses dois. O menino é um atleta, um atleta que sofre um acidente por causa dessas coisas doidas também na adolescência. Bebe e aí sofre um acidente, aí tem que parar de nadar. Então é ele lutando com a superação de voltar às piscinas e a competir, porque ele precisa voltar a competir para ter uma bolsa para a universidade e ela com a doença. O pai vai em busca de tratamento, vai em busca de pesquisas. Mas e aí, como é que termina o filme? Só você ir no cinema, tá? Ele estreia dia 14 de junho e anota aí. Amor, superação, amizade, relacionamento familiar, muita coisa esse filme vai te fazer refletir. Vai te fazer ter uma nova visão sobre algumas coisas, tá bom? E a dar mais valor a pequenas coisas na sua vida que você nem valoriza tanto. Você que quer ficar ligadinho aí em tudo que acontece no canal Cultura da Ação, se inscreva no canal, clique no sininho, comente, bote aí se você gostou, se não gostou, se você curtiu, se não curtiu, dê sua opinião, dê sugestões, tá bom? Eu fico por aqui e até o próximo filme. I've waited my whole life to feel this.